Olá, tudo bem? Bem-vindos ao AgroJornal e a colheita da soja, um dos principais produtos da balança comercial brasileira, está praticamente na reta final. A produção nessa safra será menor por causa do clima, principalmente por causa da estiagem que afetou importantes regiões produtoras lá no começo do ciclo. De acordo com o levantamento da consultoria Agroconsult, o Brasil deve colher 118 milhões de toneladas de soja. Essa projeção é maior, inclusive, que a feita pela Conab. A Companhia Nacional de Abastecimento fala em 113 milhões de toneladas. Por causa da estiagem também, a produtividade média no Brasil caiu para 54,6 sacas por hectare. Na safra anterior, eram quase 58 sacas. E a importância da soja para o Brasil, assim como as cotações, é o comentário de Eduardo Dyer. Olá, pessoal. Quando a gente fala em soja, nós estamos falando da maior riqueza da balança de pagamento brasileira. O complexo soja, que se compõe de grãos, farelo e óleo de soja, é um produto que o Brasil consegue administrar bem e que está cada vez mais plantando de forma precoce. As variáveis genéticas da soja estão cada vez permitindo que se plante mais cedo, sobrando espaço para aquilo que a gente chamava de safrinha. Ou seja, quando o Brasil acaba de colher a soja, ele começa, na sequência, a plantar milho e respeitando os vazios sanitários. Esse plantio precoce gerou problemas recentemente, quando você teve, no caso do Rio Grande do Sul e mesmo de Santa Catarina, excesso de chuva numa hora que não poderia acontecer e que gerou, inclusive, um replantio de quase 10% da área plantada, o que acabou até favorecendo a produtividade no Rio Grande do Sul e no lado oposto, na região centro-oeste e central do Brasil e mesmo Mato Piba, vocês tiveram um calor abusivo, um clima que foi inóspito na hora errada. Cai a produção de soja, deveria, consequentemente, subir o preço da soja, mas isso não está acontecendo porque já vem, em cima disso tudo, o problema dos Estados Unidos brigando com a China no agronegócio. Particularmente, com a sobretaxa de 25% sobre a soja americana. Estados Unidos está sobrando com soja e a China está comprando mais do Brasil, o que veio a compensar e a diminuir os nossos estoques. Precisamos observar o tempo todo, porque ao se aproximar de um acordo entre Estados Unidos e China, nós podemos ter uma guinada muito grande de preço e problemas advindos dessa colocação. Muito obrigada, Dayer. Olha, a produção agropecuária no oeste de Santa Catarina mudou muito nas últimas décadas. A região é referência na produção de aves e também suínos, mas tem um outro produto ganhando escala no Estado. É o leite e os seus derivados. Era só chegar a agosto, você só via grito de gente lavrando terras, né, com bois de canga e tal, e depois, em seguida, as maquininhas, né, saracuá plantando. Era barulheira de gente cantando e roça queimando. Era isso aí, hoje mudou tudo. Desde então, muita coisa mudou na vizinhança e também na propriedade de seu orildo. Pequenos produtores como ele, em Chapecó, Santa Catarina, não conseguiram se manter na atividade, muito menos competir com as grandes indústrias. A gente nunca foi grande produtor, né. A gente trabalhou uma época lá com terminação de suínos, assim, uns 400 por lote. Mas, nos últimos seis, sete anos, era só prejuízo, né. Para ter uma ideia, os últimos três lotes, há 10, 15 anos atrás, a gente teve 30 mil de prejuízo, né, de três lotes. Mas, então, a gente resolveu de acabar, né, deixar, não tinha mais como trabalhar. Foi preciso diversificar. Do alto da serra, nas pequenas propriedades, a gente consegue enxergar o gado de leite. A produção leiteira, que já fazia parte como subsistência, passou a ocupar papel de destaque, transformando a região em uma das principais bacias leiteiras do país. Desde então, a atividade leiteira vem crescendo em importância. Já é a terceira, ou a quarta atividade em importância econômica no Estado. Só perde para aves e suínos, em valor bruto da produção, pois vem o leite. E ela tem uma importância enorme, não só para os agricultores familiares. Nós temos aqui na região 80 mil pequenas propriedades rurais, mas também para o desenvolvimento da região, na medida que hoje, essa atividade é a principal fonte de renda dos pequenos municípios. Mas no sítio do seu orildo, nenhum sinal de rebanho. E leite, só no laticínio. Ele compra diariamente mais de 3 mil litros de leite de 35 produtores da região. Leite que entra na receita do tradicional queijo colonial, herança dos colonos europeus, principalmente italianos, que migraram para o oeste de Santa Catarina. São 300 quilos produzidos aqui diariamente, e vendidos para restaurantes de Chapecó, mercados, e também diretamente para o consumidor nas feiras. Mas nada foi fácil. Para montar o laticínio dentro das exigências da vigilância sanitária, e assim conseguir o selo de inspeção estadual, ele precisou investir e se arriscar. A única terra que a gente tinha, a gente vendeu para iniciar, e não foi suficiente. Nós passamos uns 15 anos buscando dinheiro e tal, porque tudo é muito caro, né? Equipamento de queijo, as construções e tal, principalmente os equipamentos, né? Um pasteurizador, 50, 60 mil, pequeno agricultor descapitalizado como era, não tinha condições, né? Nove pessoas trabalham na linha de produção, familiares e vizinhos. O filho, Johnny Everson, é braço direito, e nos apresenta os outros produtos da marca. Tem queijo do tipo prato, mussarela, provolone bem defumado, e esse aqui inspirado no parmesão. O que tem mais valor agregado, que seria o queijo parmesão. E esse queijo tem um maior valor por demorar mais, né? Então ele fica mais tempo maturando, e também pelo processo de fabricação. Como ele perde peso também, e pelo tempo que ele fica, em torno de uns quatro meses maturando, ele, a tendência normal de agregar valor. A princípio a gente tem um foco nesses produtos que tem aqui, né? Mas com certeza toda a ideia é bem-vinda, um novo produto, quem sabe, temperando um pouco ele mais, não é, a gente não descarta. Alternativas e muita persistência dessa família para continuar levando a vida por aqui. Então a gente percebeu que se a gente investisse em alternativas e processamento do leite, da própria fruta também, né? A gente poderia construir uma possibilidade de sobrevivência aqui, que era aquilo que a gente queria, né? Não ir embora daqui, ficar aqui com aquilo que a gente tinha aqui, tentar fazer o nosso melhor para poder sobreviver aqui. Então a gente, como pequeno também, ajuda o pequeno, ele entrega aqui, sobrevive ele, nós também, com um pouquinho de agregação de valor, né? E vivemos uma vida até bem feliz aqui. E um programa do Senar, em parceria com o Ministério da Agricultura, o Mapa Leite, tem prestado assistência aos pequenos produtores rurais. Em 855 propriedades catarinenses monitoradas, a produção de leite aumentou 30% por hectare nos últimos dois anos. O Agrojornal de hoje fica por aqui, mas eu convido você a conhecer o nosso canal no YouTube, basta procurar por Agrojornal Oficial. Lá estão todos os programas, reportagens. Siga, comente, reveja e compartilhe também, viu? Uma ótima semana para todos nós e a gente se encontra. Tchau!